Mãe, não se preocupe não, acalma o coração que seu filhão só quer se divertir Oh mãe, relaxa e vai dormir, que eu vou curtir a noite e amanhã cedo eu chego por aí Que seu filho tá na balada, abraçadão com a mulherada Louco embrasado de cachaça, só volto virado pra casa, mãe Cheguei e já entrei no clima, misturei vodka e tequila Depois a senhora me liga, porque eu tô com as meninas, mãe Mãe, pode ficar tranquila, que aqui na vibezinha as novinha vai cuidar bem de mim Oh mãe, não precisa ter medo, eu tô com meus parceiros um bonde inteiro correndo por mim Que seu filho tá na balada, abraçadão com a mulherada Louco embrasado de cachaça, só volto virado pra casa, mãe Cheguei e já entrei no clima, misturei vodka e tequila Depois a senhora me liga, porque eu tô com as meninas, mãe Mãe, pode ficar tranquila, que aqui na vibezinha as novinha vai cuidar bem de mim Oh mãe, não precisa ter medo, eu tô com meus parceiros um bonde inteiro correndo por mim Mãe, não se preocupe não, acalma o coração que seu filhão só quer se divertir Oh mãe, relaxa e vai dormir, eu vou curtir a noite, amanhã cedo eu chego por aí Que seu filho tá na balada, abraçadão com a mulherada Louco embrasado de cachaça, só volto virado pra casa, mãe Cheguei e já entrei no clima, misturei vodka e tequila Depois a senhora me liga, porque eu tô com as meninas, mãe